Tem um carro que meu pai me deu... Ah, então tá bom. Caquético, velho, usado. Mas você tem um carro. 2004, não. Perfeito. Meu pai troca o carro. Não, eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Eu tenho um velhinho, papai. Essa parada aí de grana assim, eu não tenho. Fiz uma besteira um tempo atrás aí. Quebrei, quebrei. E tô recuperando agora devagarinho. Mas Paulista tem mania de carro chique. Não, meu carro é... Não é carro chique, é conforto. Não, meu carro é revê. Não, mas carro melhor assim. No Rio não tem isso mesmo. Eu acho que no Rio não tem por causa de assalto. O Rio é muito desvado, cara. O carro é velho, não paga uma prestação de 1.500, que eu morro.